Amigo espectador, a nova Mitsubishi L200, Triton Sport Savannah 2024, já está disponível para compra nas concessionárias brasileiras, com preços a partir de R$ 309.990. Essa versão aventureira da picape média foi anunciada em abril e marcou presença na Gris Show 2023. A L200 Triton Sport Savannah é uma edição especial comemorativa, exclusiva para o mercado brasileiro, celebrando quase duas décadas de sucesso no país. Equipada com diversos acessórios, como o Snorkel, bagageiro com rampa e estribos laterais, a Savannah se destaca por seu design diferenciado e funcionalidades adicionais. A edição Savannah da L200 Triton Sport se posiciona entre as variantes HP e HPS, em termos de preço, custando quase R$ 310 mil. A picape recebeu recentemente descontos, com a Mitsubishi oferecendo até R$ 20 mil de abatimento para a linha L200 Triton Sport. Além dos acessórios exclusivos, a Savannah apresenta rodas de aço de 17 polegadas e pneus Goodyear Duratrac, proporcionando uma experiência robusta e resistente. Sob o capô, a picape mantém um motor turbo diesel de 2.4 litros, com 190 cv de potência e 43,9 kg de torque. Acoplado a uma transmissão automática de seis marchas que oferece mudanças de marcha otimizadas em relação à geração anterior. A Mitsubishi L200 Triton Sport Savannah 2024 é uma opção atraente para os amantes de aventura e funcionalidade, com sua série especial trazendo recursos práticos e um design exclusivo. Com suas chegadas às lojas, os consumidores brasileiros agora têm a oportunidade de adquirir essa picape icônica, que tem sido um sucesso de vendas no país há quase duas décadas. A Mitsubishi continua a oferecer opções versáteis e robustas no segmento de picapes, e a Savannah certamente cativará os entusiastas que procuram uma experiência off-road emocionante e confiável. No mês de maio, o segmento de picapes no Brasil apresentou um desempenho positivo, com um total de 34.830 unidades emplacadas, representando quase 21% do total de veículos registrados no país no período. A Fiat Strada manteve sua liderança no segmento de entrada, apesar de uma queda de quase 16% nas vendas em relação ao ano anterior. A Volkswagen Saveiro também teve um destaque significativo, registrando um aumento de mais de 160% nas vendas, indicando uma resolução dos problemas de produção que afetavam a picapes anteriormente. Entre as picapes intermediárias, a Fiat Toro se destacou com quase 5 mil unidades emplacadas em maio, ampliando sua vantagem sobre a Chevrolet Montana no acumulado do ano. A Renault Oroch também teve um desempenho notável, triplicando suas vendas no período. No entanto, a Ford Maverick, que agora possui uma versão híbrida, ainda teve um desempenho discreto. No segmento de picapes maiores, a Toyota Hilux retomou a liderança, superando a Chevrolet S10, embora ambas tenham apresentado resultados piores em comparação ao ano anterior. A Ford Ranger teve um crescimento de quase 30% nas vendas e garantiu firmemente a terceira posição, sem enfrentar concorrência significativa. A estreante Ford F-150, que recentemente iniciou suas importações oficiais, emplacou 192 unidades em seu primeiro mês completo de vendas, superando as RAM 1500 e 2500, mas ainda ficando atrás da RAM Classic e distante da RAM 3500. Esses dados demonstram a dinâmica do mercado de picapes no Brasil em maio, com a Fiat Strada e a Toro mantendo sua relevância em suas respectivas categorias, enquanto a Ford F-150 se estabelece gradualmente no segmento de picapes maiores. No geral, o desempenho das vendas reflete a preferência dos consumidores por modelos tradicionais e também a resposta positiva a lançamentos recentes no mercado. A Fiat Strada 2024 passará por uma atualização significativa, incluindo a adoção de um motor 1.0 turbo flex. No entanto, um flagrante revelou que o motor escolhido será menos potente em comparação com o da concorrente Chevrolet Montana. Enquanto a nova estrada contará com um motor turbo de 1.0 litro capaz de produzir até 130 cavalos e 20,4 kg de torque, a Montana possui um motor 1.2 turbo que entrega até 133 cavalos de potência e 21,4 kg de torque. Apesar dessa diferença, acredita-se que a estrada será mais leve que a Montana. Além do novo motor, a picape apresentará mudanças sutis no design e melhorias no pacote de equipamentos, com destaque para recursos de segurança e conectividade. As imagens flagradas feitas pela página FCA Fan Brasil comprovou que o modelo ainda não finalizou seus testes. Mostram que a Fiat Strada 2024 ainda está em fase de testes e utiliza camuflagem para ocultar suas atualizações. Os protótipos foram avistados na Bahia e o autor das fotos afirmou que foi difícil acompanhar a picape na estrada. As alterações visuais serão concentradas principalmente nos para-choques redesenhados, enquanto as lanternas e o Santo Antônio integrado ao rack de teto permanecerão os mesmos. As rodas parecem apresentar um novo design. No interior, espera-se melhorias no acabamento. O lançamento da nova Fiat Strada 2024 está previsto para ocorrer na Argentina no terceiro trimestre, enquanto no Brasil a picape atualizada pode chegar um pouco antes, uma vez que é produzida na fábrica de Betim, Minas Gerais. A linha 2024 promete trazer ganhos em segurança e conectividade, com destaque para a inclusão de uma central multimídio Conec com tela de 8,4 polegadas nas versões mais avançadas. Também é esperado que a estrada receba recursos como frenagem autônoma de emergência e alerta de saída de faixa, com o objetivo de elevar seu nível de qualidade e atratividade no mercado. A Ram Rampey de 2024, a guardada picape que será lançada em breve, teve seu design revelado sem disfarces. Segundo as imagens divulgadas pela página Audace Pulse do Instagram, a versão RT da picape apresenta detalhes pintados na cor da carroceria, como molduras e para-choques, além de acabamento em preto brilhante na grade, rodas e retrovisores. A Rampey de 2024 também estará disponível em outras versões, como o Bidi Rohr, Laramie e Rebel, esta última já divulgada oficialmente. A picape será equipada com o motor Hurricane 4, 2.0 turbo de 4 cilindros em linha, utilizado em outros modelos destelantes, entregando potência e torque adequados para suas necessidades. Fabricada no Polo Automotivo de Goiânia, em Pernambuco, Brasil, a Ram Rampey de 2024 é um marco para a marca. É o primeiro veículo da Ram concebido e desenvolvido no Brasil, bem como a primeira picape da marca a ser produzida fora da América do Norte. O projeto envolveu uma equipe de mais de 800 engenheiros e técnicos brasileiros, que dedicaram mais de 1,2 milhão de horas no desenvolvimento da picape. A expectativa em torno do lançamento oficial da Rampey de alta, com a apresentação programada para a próxima semana. Um dos destaques da Ram Rampey de 2024 é seu motor Hurricane 4, 2.0 turbo. Embora a potência e torque exatos ainda não tenham sido confirmados para essa versão específica, sabe-se que esse propulsor, já utilizado em outros modelos destelantes, oferece bom desempenho. Com duplo comando variável e injeção direta de combustível, o motor entrega 272 cv de potência e 40,8 kg de torque, quando abastecido com gasolina. Agora, os entusiastas aguardam ansiosamente para conhecer todos os detalhes da nova picape da Ram. Gostou do nosso conteúdo? Então, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Até a próxima, um forte abraço!